Fala, galera! Como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui, Faixa Branca. E no episódio de hoje, eu trouxe novamente um convidado que já é de casa. E vamos falar sobre andar de queimando na rua, Alexandre. Tudo bem? Andar de queimando na rua é triste, né, cara? É triste andar de queimando na rua. Por alguns motivos, alguns motivos. A gente pode enumerar eles aí, eu acho. Pois é, vamos lá, então. O Alexandre, como eu já falei no outro episódio que a gente gravou, falando sobre... O que a gente falou mesmo no outro? Você lembra? Esqueci. Tem Faixa Branca. Não, sim, é só Faixa Branca, mas a série inteira é só Faixa Branca. Enfim, voltem alguns episódios e vejam lá o episódio que eu fiz com o Alexandre. Acho que foi o nono ou o décimo. Eu realmente não lembro, deu branco, mas enfim. Não lembro. O Alexandre é uma pessoa que zoa muito Faixa Branca, né? E aí eu acho que eu sempre vejo pessoas mandando vídeo pra ele e ele repostando no Instagram dele. Tipo, olha lá, pessoa de queimando na rua. Cara, mas tem uns que são bizarros, vai. Tem uns que são muito bizarros. Não, eu concordo, eu concordo. Os que eu gosto são muito bizarros. São muito. Mas então, Faixa Branca, nós estamos aqui para falar os prós e contras de vocês andarem de kimono na rua. Por que vocês podem, por que vocês não podem, por que vocês devem, por que vocês não devem? Pró, eu não consigo pensar em nenhuma. Tudo bem, você tá dizendo? Por que vocês podem e eu não consigo pensar um motivo de problema? Tá tranquilo, você tá dizendo? Quem sou eu? Mas eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão. Isso eu pensei depois que aconteceu a pandemia e tudo mais. Algumas equipes começaram a voltar e falaram que era pra ir de kimono já, porque o banheiro da academia ia estar inativo, esse tipo de coisa. Aí, cara, me levou pra uma reflexão maior ainda. Porque eu acredito que, no meio de uma pandemia, você ir de kimono já da rua, você pode levar muita coisa pra rua. Da rua. Exato. Esse é o ponto. Tipo, porra, não, por causa da pandemia, galera, a gente tem que preservar, não pode entrar no banheiro. Não, beleza, então eu posso vir com kimono na rua inteira, pegando toda a sujeira que tem na rua, e aí eu já entro num tatame com toda a sujeira que eu trouxe da rua, direto pra dar um tatame. Excelente ideia. Tipo, pô, só pra avisar que se ficar a música no fundo, não sou eu. É o Alexandre. Pra deixar claro, não é, essa música não é na minha casa. Isso aqui não é meu, antes de chegar eu não sou eu. E com a trilha sonora no fundo. É isso. Só que, espero que o YouTube não tire a gente por direitos autorais. Não censure nosso vídeo. Bom, vamos lá. Vamos lá, começa você. Tá, eu acho, assim, você... É que existem pessoas e pessoas e formas e formas de você andar de kimono na rua, falando a pessoa que é de kimono e faixa. Vai, vai lá, primeira pra gente. Primeiro eu quero ouvir o lado positivo, que é o que eu não consigo pensar em nada. No negativo eu te acompanho legal. Aí de boa. Não, eu, particularmente, quando eu vou da minha casa direto pra academia, de carro, porque eu vou de carro, eu vou com a calça do kimono. Ou, quando tá muito frio, eu vou com a calça do kimono, com o kimono e com a blusa por cima, porque tá muito frio. Já chegou, ó, aquecida. Porém, eu sou contra a pessoa ficar andando com o kimono inteiro na rua, sabe? Tipo, principalmente faixa branca, que tá naquela época que quer mostrar, que ganhou o primeiro grau, e não sei o que e tudo mais. Porém, tem todo o lado da sujeira. E eu acho que, principalmente agora, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Até mesmo se for só de calça. Tá, vamos lá. Nesse ponto, saí de dentro da minha casa, entrei dentro do carro, parei o carro na porta da careninha, entrei pra treinar, realmente, eu não vi diferença nenhuma de eu ir de bermuda ou de calça. Concordo contigo. Mas aí você não tá andando na rua de kimono. Concorda comigo? Verdade. Estou andando descartando. Então tá, então essa daí a gente já descartou, você não tá andando na rua. Tá, vai falar. O primeiro ponto, o primeiro ponto é a higiene. Eu não vejo sentido da pessoa andar de kimono na rua pela higiene. Se você não pisa de tênis dentro do tatame, por que você anda com o kimono que tá na rua, por que você vai direto pra dentro do tatame? Tipo, eu não vejo sentido nisso. Tá. Segundo ponto, eu acho ridículo. Essa aí é a opinião minha. Aí é contigo. Essa aí é a minha opinião. Eu acho ridículo. É, mas é porque eu vejo umas situações que são muito bizarras. Tipo, o cara andando de moto, de moto, com a parte de cima, a faixa amarrada, e a calça e um tênis. O capacete na cabeça, plantando a moto. Ah, irmão, dá vontade de parar do lado dele no sinal, dá um chute nele pra ele cair assim. Pô, irmão, vai de sacanagem. Vamos lá. Eu já recebi vídeo do cara no ponto de ônibus, com a mochilinha nas costas, mas vestido com kimono, esperando no ponto de ônibus. Já recebi vídeo da galera andando na chuva. Não, na chuva. Com o kimono tapando a chuva. Com o kimono tapando a chuva. Já recebi vídeo da galera com o guarda-chuva e o kimono vestido. Cara, já recebi muito vídeo bizarro. Muito vídeo bizarro. Então, eu não consigo compactuar com essa mania que pra mim é coisa do demônio. Isso aí, isso aí, com certeza, se tiver na lista de pecados, isso aí tá lá também. Com certeza, se tá na lista de pecados, isso aí não pode. Não consigo, eu não consigo compactuar. Nesse ponto, nesse ponto, nesses pontos que você falou, principalmente, pelo amor de Deus, na chuva, você tá com o kimono. Não tem, às vezes, como você não molhar a barra da calça, vai, por exemplo. Aí você chega lá pra treinar, seu amigo, sei lá, você vai dar uma pressão no seu amigo e tá lá, barra da calça molhada, barra da calça na cara. Esses foram os pontos que a gente concorda que são os de higiene. Agora, o ponto que eu acho ridículo. Vai, manda ver. Esse é o melhor. Eu acho ridículo você tá andando na rua de hash e calça de kimono ou de short e hash. Gabriela, minha namorada, tem essa mania aí, né? Diga-se de passagem. Vai ser a branca, né? Muito, cara. É eterna. Essa daí é eterna. E é ridículo, sei lá. Ou, ah, fui sem mochila, amarrei o kimono ali, pava, levei de baixo braço. Beleza, isso aí já fiz muito também. Eu tô sem mochila, não quero levar mochila e tal. Levo o kimoninho aqui debaixo do braço. O que já é meio tipo, quero mostrar que eu faço ridículo. Eu acho, principalmente quando ganho um grau, é sério. Ah, isso aí, certo. Porque aí a gente já deixa a faixa por fora, amarrada. Ou... Um grau na frente. Dá um nó aqui, anda com ela pendurada assim, segurando a faixa. E aí deixa só o grauzinho aqui aparecendo, né? Ah, pior que eu vou fazer uma... vou confessar uma coisa. Quando eu era faixa amarela, quando eu era faixa amarela, eu fazia questão de fazer isso. Porque eu falava assim, agora eu não sou mais faixa branca, eu não sou mais faixa branca, eu tenho que mostrar a minha faixa amarela para o mundo. Aí eu fazia isso. Eu ia da minha casa, aqui, e tipo assim, era um puta rolê, eu acho que eu andava uma meia hora e eu ia com o kimoninho aqui. Então, eu não lembro, porque eu era bem pequeno, eu não lembro, eu ganhei a faixa amarela eu tinha oito anos, nove, alguma coisa assim, oito anos. E aí, eu não lembro. Mas eu lembro, eu criança, faixa laranja, já com uns doze anos, assim, andando com a faixa, assim, o kimono amarrado lá, e a faixa pendurada. Ah, faixa laranja, é tipo quando a gente começa a treinar e aí a gente já quer sair com a camiseta da academia, vai para os campeonatos paulistas brasileiros, aí a gente quer pegar a camiseta de brinde para ir para o mercado no final de semana, é tipo a mesma coisa. eu não sei se você lembra, não sei se você lembra, mas quando eu era moleque, fizeram um cinto, que era faixa, tu lembra? Um cinto para calça jeans. Lembro! Nossa, mano, isso aí era bravo, a galera usando. O faixa preta usar era o professor, pá, era faixa preta, mas, pô, quando era faixa colorida era... Isso não, mas, né? Mas, no fim das contas, eu acredito que pela higiene da nação, eu sou contra andar de kimono na rua. É, eu acho que, eu acho que, no começo, é que você vai ficando mais maduro. Independente da idade que você tem, quando você começa a faixa branca, você está doido para se livrar dessa faixa branca. Todo mundo que é faixa branca está doido para se livrar dela. Sim. Ninguém quer ser faixa branca. É, não seja hipótese, você não gosta da sua faixa branca. Isso aí é mentira, tá? Você está doido para ganhar azul. E aí, quando você é azul, você ainda usa, assim, pá, faixa pendurada, não sei o quê. Talvez, ali na roxa, você já comece a achar meio ridículo. Por quê? Porque você vê o faixa azul, o recente faixa azul, fazendo. Aí você olha e fala, ah, isso aí é coisa que acabou de começar. Vamos fazer isso aí, é um agulho ridículo. E aí você começa a ficar mais maduro, pensei nisso agora. Talvez não seja nem maturidade, só que você não quer ser taxado lá de recém azul, faixa branca. Eu não tinha pensado nisso. Pensando por esse lado, pode ser. É exemplo de coisas que não queremos seguir. Exato. Apenas dos menos graduados. Então, você aí que é faixa branca que ainda faz esse tipo de coisa, tudo bem, você ainda é uma criança. Você ainda está... Você começou o jiu-jitsu agora, você começou a viver agora. Você nem tinha vida antes. Quando você não fazia jiu-jitsu, você não era nem gente. Agora que você faz jiu-jitsu, você já é considerado uma pessoa. E aí, você vai evoluir, tudo bem, você vai amadurecer, você vai ficar adulto, tal, e aí, você vai parar com seu negócio. É por isso que a gente tem um escuta aqui faixa branca pra acelerar esse processo de maturidade dos faixas brancas. É isso. Eu tô aqui pra evoluir você. Mas uma coisa, depois do treino, tudo bem andar de kimono na rua? Porque às vezes, às vezes não, sempre eu tenho preguiça. Mas não de... Não com o kimono na parte de cima, pelo amor de Deus. Ou a parte de... Já deu um coração. Não, deixa eu falar uma coisa séria. A parte de cima, jamais. Porque, pelo amor de Deus, tá nojento, né? Já passou, já se passou por todo mundo. Agora, a parte de baixo, meu, eu só quero tirar e ir embora. A parte de baixo, eu deixo, né? Quero tirar a parte e ir embora. A parte de baixo, às vezes, eu vou... Sei. Alexandre, você precisa concordar com isso. Eu não consigo. Eu não consigo, porque eu acho ridículo você andar de kimono na rua. Eu entendo. É mais do que higiene. É porque você acha feio. É, eu falei, pô. Eu falhei. Essa é a minha opinião. Eu acho feio. Eu acho ridiculão. Eu entendi. Eu acho feião. Eu acho feião. Eu acho feião. Não, mas eu quando... Eu vejo a parada na rua, eu vejo a pessoa andando assim na rua, já olha e fala, ah, mano, para. Para que tá feio, mano. Para. Que vergonha. É a mesma coisa andar com o kimono penduradinho assim, de trouxinha, com a faixa aqui na frente. Para que tá feio. Ó, tem duas semanas que eu fui treinar lá com a Julia Boscher, ela tem uma aluna dela que acabou de pegar o azul. Aí ela... Ela tava de mochila. Você viu esse vídeo, né? Eu vi. Ela tava de mochila. Ela botou o kimono inteiro dentro da mochila, mas a faixa azul, ela pegou e amarrou na alça da mochila e deixou do lado de fora. Eu filmei, eu falei, não, é porque tá sem espaço na mochila, né? Não cabe, a faixa não cabe na mochila. Eu acredito. Ela queria mostrar. E é isso que eu consigo ver. A pessoa que anda de kimono ou de... com a faixa ali pendurada e tal, ela quer mostrar que faz jiu-jitsu. Você acha que tá pagando de, pô, eu faço jiu-jitsu, a galera vai ver, vai ficar com... vai achar maneiro, não sei o quê. Todo mundo tá cagando pra você na foto. Ninguém vai reparar. Ninguém vai reparar. E no máximo vai... No máximo vai reparar como eu reparo. É, exato. Ou uma pessoa que treina e quer puxar assunto com você. Aí sim. No máximo vai reparar como eu reparo de pessoa passar, eu olhar e falar caraca, que ridículo. Ou seja, ninguém sabe que você treina na rua. Ninguém sabe que você treina. Quem te vê na rua não sabe que você treina. Eu treino? É, porque você não mostra. É, eu não mostro. Minha orelha é mal, mal dá pra ver que a minha orelha é estourada. Não, isso é verdade. E eu ainda tenho cara de otário. Eu tenho cara de otário. Você tem cara de bundinho. Você tem cara de bundinho. Olha aqui, quando eu boto óculos, então, a cara de bundão que eu fico, ó. quem vai achar que essa pessoa treina? Quem vai achar que eu sou faixa preta? Nossa, você fez uma... Alexandre, você fez uma cara daqueles moleque de banda de pop gringa, tipo o Jonas Brothers. Aí gastou. Mas quem que vai achar que eu sou faixa preta de jiu-jitsu e de kickbox? É verdade. Nossa, eu ainda esqueço do detalhe do kickbox. Eu esqueço. Ninguém vai achar. Então, tipo, eu passo batido. É isso. Acham que você é uma pessoa inofensiva. É isso. Eu passo camuflado. Eu sou camuflado. Só a gente secreta. Mas é isso, gente. Não existe um conselho do tipo... Não é... Quer dizer, conselho existe, mas não existe uma regra. Mas eu acredito... O conselho, o conselho pela parte... Pela parte certa é... Não use kimono na rua para não levar sujeira para dentro do tatame e esfregar na cara do seu amiguinho. Tirando isso, você só vai ficar ridículo mesmo. Aí é contigo. É isso, então, gente. Eu acredito que... Agora, falando sério. Não que a gente não tenha falado sério esse tempo todo. Mas, falando sério, não vai... Não vai ser super sério, mas tudo bem. Eu ri, mas é sério. Não julgo, né? Porque quem sou eu pra julgar, afinal, eu acabei de assustar... Eu julgo. Eu uso de kimono na rua, mas... Opiniões à parte, eu acredito que por questões de higiene, principalmente agora, neste momento de pandemia em que estamos vivendo, tomem cuidado, faixas brancas e outras faixas. Ah, o Nard que mandou na rua. Certo, Alexandre? Certíssimo. Então, é isso. Muito obrigada por mais uma participação do Escuta Aqui Faixa Branca. Mande um abraço para todos os faixas brancas do nosso Brasil. Um abraço pra você que é a faixa branca que começou a ter uma vida de verdade agora. Você não é mais um espermatozoide no mundo. Agora já é alguma coisinha, mas não tanto ainda, né? É, não muito. Mas já tá querendo, já tá querendo. Por hoje é isso e até a próxima. Tchau! Tchau!